Hoje eu estou comemorando o aniversário das minhas duas filhas, a Aira com 7 anos e a Kiara com 5. A gente fez essa festa aqui da American Girl, tema escolhido por elas e nada como poder proporcionar aos nossos filhos o que eles amam, a felicidade compensa tudo. Vou postar aqui um pouquinho da festa pra vocês verem. Legenda por Sônia Ruberti